Irmão Tate Lhe pega, mano, lhe pega Lhe pega, mano, lhe pega Essa moça vai para o esqueleto Esse monstro vai para o esqueleto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Che, 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 bacera Pacera e manda a dizer, tá brincando Che, 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 no babulu Che, che, no babulu Che, no babulu Che, che, no babulu Che, che, no babulu Che, che, aléjado tamén corri Aléjado tamén corri Che, aléjado tamén corri Che, che, che Che, che Le pega, mana lhe pega Essa moça vai para o esqueleto Essa moça vai para o esqueleto Esse monstro é um outro esqueleto Ele pega, mano, ele pega 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 Num vai puto Num vai puto Lalejado também Corre Lalejado também Corre Me pega, mano me pega 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 Essa moça vai para o esqueleto Essa moça vai para o esqueleto Essa moça vai para o esqueleto Esse moça vai para o esqueleto Me pega, mano me pega 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 Che, che É verdade